Com o tema Reconstruir é Acreditar de Novo, o 42º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul, organizado tradicionalmente pela Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, foi realizado na Associação Médica do Rio Grande do Sul, a ANRIGS, em Porto Alegre. As ações de assistência emergenciais e de recuperação desenvolvidas pela EMATER foram apresentadas pelo diretor técnico Claudinei Baldiceira no Congresso Anual da FAMURS. Durante o estado de calamidade, a instituição amparou as famílias assistidas em todo o território gaúcho. EMATERC trabalhou desde o início da calamidade, na primeira etapa que foi no acolhimento, no trabalho junto com os comitês de crise, tanto instalados pelos municípios quanto pelo Estado, depois no levantamento das perdas e na elaboração de laudos que serviram para instruir o conjunto probatório que os municípios necessitaram para decretar a calamidade ou as emergências e agora todo esse trabalho em conjunto com as instituições, com o poder público, com as entidades representativas do setor e também com os produtores, para que se encontrem caminhos para a reconstituição dos sistemas produtivos, dos sistemas agroalimentares, das infraestruturas, das propriedades e também das questões ambientais. A ausência ou a não existência de uma EMATER numa cidade traz prejuízos irreparáveis. A medida que se adotou inicialmente de salvar as pessoas, a medida que se adotou ali de identificar comunidades isoladas, identificar propriedades que foram atingidas, de promover os levantamentos necessários para acessar os seguros agrícolas, de poder levar uma modernização na propriedade, uma reorganização da propriedade, tudo isso é fundamental. E o trabalho que a ATER, através da EMATER, desenvolve nesse Estado é fundamental, não tenho dúvida disso. Ações de reconstrução para o agro gaúcho. Esse foi o tema da manhã do segundo dia de Congresso. Representantes de diferentes esferas de governo participaram do painel, que buscou soluções após a calamidade. Isso diante de uma plateia formada por prefeitos de todas as regiões do Estado. Nós estamos trabalhando numa parceria com os municípios, o governo do Estado, através do governador Eduardo Leite e o vice-Gabriel, operacionalizados por nós na Secretaria de Agricultura, passando 500 mil para cada município do Estado do Rio Grande do Sul, que está em situação de calamidade, para que eles possam, então, estar fazendo a reconstrução das vias internas do seu município. As estradas municipais, que muito proprietário rural ainda tem uma dificuldade de escoar o produto, de receber insumos na propriedade. E, muitas vezes, até o transporte escolar não chega na propriedade do agricultor, que está lá muito afetado na área de calamidade. Entre os temas mais urgentes levantados no Congresso da FAMURS, está a recuperação dos solos e o acesso ao maquinário, para que as prefeituras possam consertar estradas para o escoamento da produção. Então, temos aí uma pequena dificuldade de fornecimento de maquinário, mas que está sendo superado, digamos assim, ao longo dos dias, as empresas estão começando a colocar máquinas de exposição para os nossos municípios poderem atender. E é importante dizer, não é culpa do prefeito, não é culpa do governador, do secretário. É uma falta de equipamento, mesmo no mercado, neste momento, que está chegando. Então, o agricultor que está aí esperando, ah, mas o governador e o secretário anunciaram 500 mil, e eu não estou vendo, vai lá bater na porta do prefeito, a explicação é essa.